Oi, eu sou a Dani, eu tenho 27 anos, o Espaço Humanidade chegou na minha vida num momento que eu já não via mais esperança nas coisas, que eu já não me sentia mais feliz com nada. Então, trouxe uma nova perspectiva para a minha vida. Eu comecei a olhar para dentro de mim, eu vinha de um processo de crise de pânico e de ansiedade e eu sou da turma 11 do Mano Terapeuta e eu sou muito feliz e muito grata por poder fazer parte dessa egrégora abençoada e em poder também compartilhar com as pessoas que estão à minha volta, levando esse amor e essa consciência que cura. A cada módulo que eu vou avançando, eu também vou avançando um degrau na minha vida. Muito obrigada, Andressa, muito obrigada a toda a equipe do Espaço Humanidade, gratidão.